Foi um aprendizado e tanto, porque o Tatá, ele foi pra mim dar um soco, um overhand, e eu esquivei do soco, mas eu ia dar o passo pra trás e ele pisou no meu pé, então não foi o soco que me acertou. Dá até pra ver no vídeo, né? Eu não sei se ainda tem, a gente pode até procurar. Tinha o vídeo dessa luta, então? Antes tinha. Ele pisou no meu pé e eu fui mudar o passo pra trás, como eu não tinha mais apoio, eu caí. Nem eu caí, ele já caiu por cima, o juiz já chegou separando. Ah, entendi. Mas aí eu já levantei nervoso, já queria descer do ringue, porque é inexperiente de tudo, né, Sandrinho? Até no comportamento, né? Depois de uma luta, nessa época eu era inexperiente. Verdade. Mas o que aconteceu? Depois que eu comecei a treinar o jiu-jitsu, e hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu fui ver que meio que o juiz me ajudou um pouco, porque ele caiu na montada. Eu sem noção nenhuma de jiu-jitsu. O que eu ia fazer ali? Você ia se pernear, esticar o braço, você ia botar o descuço à mostra. Ele já faixa preta de jiu-jitsu. Ah, então, se ia das costas. Especialidade, chave de tornozelo. Vai, pois é. Ia pegar o seu. Então, hoje em dia eu agradeço o juiz, né? É. Porque... Imagina, se causa uma lesão, essa porra dessa pegada. Nossa, Deus. E evitou também de ser golpeado no rosto, né? Sim. Porque no máximo que eu ia fazer é tentar esticar o braço para ir empurrar, tentar impedir algum soco, né? E numa dessa aí que é luta, ele não vai pegar um mormilhoque devagar. Já vai com tudo, né, Sandrinho? Pois é, vai para você bater, né? Tipo assim, são malas que vêm para bem. Verdade. Depois disso eu procurei, né, o jiu-jitsu, se eu quisesse continuar lutando MMA, eu tinha que saber um jiu-jitsu, né? É inevitável. Uma hora ou outra a luta vai se agarrar mesmo. Verdade, tem razão. A sua segunda luta já foi no X1 ou não? Não. Não, ainda não, né? A minha segunda luta foi em Rio Verde. Rio Verde? Goiás? Goiás. Ô, louco! Sensei. Depois que eu colei com o Sensei, foi um... Nossa, eu morei em Rio Verde, você sabia? É, é? Cidade linda. Que mundo pequeno. Eu morei em Rio Verde no final de 2021. No segundo semestre todinho eu morei lá. Foi aí que eu conheci o Gilcimar Tigre. Conheci o Edson Silva, o gladiador que hoje luta no Jungle Fight. E mais uma galera aí. Inclusive era para eu ter feito um anúncio lá, um dia lá, num evento dele lá. Pois é, quando a gente chegou na cidade também, eu achei coisa do outro mundo. Assim, aquelas araras que a gente vinha, eu até hoje, né? Depois de lá, eu só vinha em televisão. Verdade. E lá era bando, posado em árvore, voando de um lado para o outro. Eu falei, nossa, cara, que danheira. Todo dia, de manhã e no final da tarde elas passam. Uma cidade bonita. É. Uma cidade bem tranquila. Verdade. Então, a minha segunda luta foi lá. Nessa luta, eu já estava com mais ou menos uns, sei lá, uns seis meses que eu já estava treinando Jiu-Jitsu, sabe? Mas eu treinava mais defesa de queda, para mim não ser pôs no chão naquela época, sabe? Entendi. Porque, por saber pouco Jiu-Jitsu. Mas aí, eu já estava com seis, oito meses por aí, treinando Jiu-Jitsu. Aí, a gente já foi lutar. Aí, nessa luta, eu já saí campeão. Consegui finalizar numa guilhotina. Olha pra você ver. Olha só, numa guilhotina. Num evento top, top demais. Não me recordo o nome do evento também, mas um evento grandioso. Aqui em Minas? Um evento enorme, lotado, lotado de gente. Onde eu conheci... O evento eu não vou lembrar, não. Mas eu sei que, quando eu estava lá em 2021, o pessoal falava que tinha anos que não tinha evento lá. Quando é que foi essa sua luta, você lembra? Difícil, hein? Caramba. Sensei, sensei, recorda? Você demorou tanto assim? Você é tanto? Vixe, é tão longe assim, velho. Caramba. O 18. Não, não. Porque eu fiquei sabendo lá, em 2021, que tipo assim... Ah, tem sete anos que não tem MMA aqui. Era 2014. Em 2021? Foi tipo isso. Ah, então deve ter sido esse último evento que você lutou, cara. É, não me recordo. Eu sou bem, bem devagar, recordações de data, principalmente. Mas, é... Aconteceu essa luta lá. E, assim, tinha alguns lutadores hoje. É... Tem um tal de... Eu fiquei... Achei bacana conhecer um tal de Jubileu, que lutou nesse evento também. Foi o Daniel Jubileu? Eu não sei o primeiro domo dele, porque todo mundo... É o Daniel Jubileu, hoje ele está anunciado. Tipo, o do Jubileu, ele está anunciado. É, é isso mesmo. Pois é, então é o Daniel Jubileu. É, que foi um... MMA cheio de surpresa. É, verdade. Cheio de surpresa. Eu lembro que o Jubileu foi finalizado lá, que teve... Gastou até polícia para tirar ele de dentro do octógono. Nossa Senhora. E ele não acreditava que tinha perdido a luta e tinha sido finalizado. Mas, é, essa foi minha segunda luta. Tá. No... Nesse evento, né? Que eu não me recordo o nome. Uhum. Assim, eu tenho algumas lutas. Só que as lutas que eu fazia... É... Eram muito distantes uma da outra, sabe, Sandri? Pois é. Por não ter oportunidade. É mesmo? Por não ter oportunidade. Que coisa! Assim, às vezes os eventos que aconteciam, às vezes não dava muita oportunidade. A gente não tinha muito contato ainda. Entendi. Então, já tem algumas lutas, tem algumas vitórias, né? Que não tá no Sherdog. É... Mas, só que é, luta muito longe uma da outra. Onde eu tô mantendo mais ativo agora é no X1. Sim. Eu tô mantendo, sabe, mais assim, lutando. Uhum. É onde eu tô conseguindo pegar mais experiência também. Que coisa! Apesar de eu ter 37 anos... Pois é. Mas é onde eu tô conseguindo melhorar o meu jogo no MMA. Porque até então, eu não lutava. E quando eu lutava, era uma luta que depois, alguns anos depois, lutava de novo. Pois é. Se nós estamos falando aqui de coisa de Rio Verde, pô, é... Antes de 2014. E essa é a sua segunda luta. E você tem quantas? Quatro lutas, pô? Caramba, você ficou um tempão sem lutar, velho. Um tempão sem lutar. Pelo menos no MMA, né? No MMA. Você competiu jiu-jitsu? Não, jiu-jitsu só tem... Também não. Tem uma luta de jiu-jitsu. Tá. De que modo? Uma luta de jiu-jitsu. Agora, no kickboxer, eu comecei a competir mais. Uhum. No kickboxer, eu comecei a competir mais. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Uhum. O MMA é diferente. Uhum. Uhum. Obrigado.